E tamo de volta com mais uma gameplay no canal, dessa vez pra testar esse jogo novo chamado Drova, que nada mais é do que um pixel art 2D, ambientado no universo celta, dark fantasy, similar a The Witcher 1 e gothic. Só que ele é menos medieval e mais fantasia, né? Eu queria agradecer muito a Just2D, que é a desenvolvedora, por ter mandado a chave do jogo pra mim. Vamos lá. Eu só não pude ter postado esse jogo antes porque eu recebi a chave às quatro e pouca da manhã do dia quatorze e só fui ver o e-mail no dia quinze, que seria o dia que lançou o jogo. New game, sem mais delongas, simbora. Ahn, physique. Vamos criar nosso boneco aqui. Ahn, tá. Ok. Eu só posso ser masculino ou feminino. Tom de pele. Olha, esse aqui mais parece o tom da minha pele. Aqui, um pouquinho mais queimadinho. Aí, um pardinho brasileiro. Eu vou pegar a voz masculina. O que que é um keep safe? Habilidade. Ah, remédios. Anel da vida, que aumenta a minha vida máxima. Moeda. Anel da força. É o que eu vou começar? Ah. Ahn, eu vou pegar um lockpick pra poder abrir porta. Arden? Não. Meu nome vai ser discípulo. Pronto. Ahn, cabelo. Nossa, só tem cabelo feio. Ahn, vamos colocar esse cabelo aqui mais cheio. Ahn, tem que ser um cabelo que... Ah, esse cabelo é maneiro. Decoração. Tem pintura de rosto? Pera aí. Isso aqui é brinco? Caramba, isso aqui é um brinco? O número... Ah lá. Vamos colocar um brinco pequeno aqui no... Não, pera aí. É um grande. Ah, esse aqui é melhor. Ahn... Esse é o outro lado do rosto? Pera aí. Tapa olho? Não, pera aí. Tem como ter tapa olho no boneco? Vamos colocar uma pintura azul no rosto celta, né? Vamos lá. Pintura azul. Ahn... Tem como botar mais pintura. Tapa olho. Acho que eu não vou ficar colocando mais nada, não. Vamos deixar sem mesmo. Barba. Olha só. Ahn... Deixa eu ver. Uma barba pra baixo. E com a cor número 6. Vamos ver. Aê sim, cara. Vamos lá, discípulo. Tipo de modo clássico. Explorador. Ahn... Ah, o clássico é o melhor. Vamos dar início, galera. Selecionar seu modo de save. Ahn... Você tem várias opções em droga de como salvar. No modo clássico, você salva em slots diferentes a qualquer momento. Vamos no clássico. Ah, simbora. 2D Interactive Presents. Esse jogo fugiu do meu radar faz um tempo. Eu tinha visto um trailer, mas eu não liguei. Mas agora... A vida é difícil. Com nosso sangue e suor, nós brigamos todo dia para arar o solo com grãos. Cada inverno, muitos de nós morrem. Mas quando nossos guerreiros retornam, eles trazem com eles esperança. Tesouros e comida. E eles acham coisas especiais. Brilhava vermelho e chamou a atenção de todo mundo que olhava. Era um cristal, adornado com runas antiguas e imbuída com poder mágico. Nossos druidas podiam sentir. Eles pegaram e não permitiram que ninguém olhasse no cristal. Nós fomos capazes de pegar algumas palavras da Gruta Sagrada. Drova, Elísio, Nemetton. Drova, o outro mundo, um mundo de paz, onde ninguém passava fome. Onde todo mundo podia viver na cidade de Nemetton, em harmonia com as divindades. Embora o cristal realmente... Será que o cristal realmente tinha algo a ver com Nemetton? Você vê agora que essas tochas estão se movendo para longe do vilarejo. Acompanhadas por um brilho vermelho. Os druidas Mairon e Venia entram na floresta a essa hora sozinhos. O que estão fazendo? Ok. Você decide segui-los. Olha. Os druidas esconderam a pedra das pessoas. Ah lá, nosso celta. Tatuagem azul. Eles devem ter vindo por aqui. Ó, ó. W, A, S, D. Pra andar. Ó, dá pra enxergar. Beleza. Ok. Ó, dá pra pular, ó. Mas dá pra rolar? Não. Magias. Ok, vamos lá. Vamos ver. Maluco, eu senti falta de um joguinho assim, hein? Eu espero não ter que ficar trabalhando o cérebro demais aqui, montando estratégia. O que? O que que vocês estão falando aqui? Precisamos ir rápido. Alguém tá correndo ali. Vamos pra lá. Ah, deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Eu tinha diminuído o volume pro jogo não ficar muito alto. Mas eu acho que ele não tá tão alto, não. Ah, os mundos estão se tocando. Estamos perto. Você tem razão. Você tinha razão. Está funcionando. Temos que dizer aos outros. Eles vão ficar maravilhados. Nós não sabemos se ainda funciona antes de estabelecermos uma conexão com o Drova. Isso não é perigoso. Nós temos que tentar. De que maneira teremos certeza? O quê? Eu tô indo. O cara foi na frente. Largou a mulher. Segurar o botão direito. te permite olhar com mais proximidade. Ah, olha só. É pra isso, doido. Ah, dá pra ver pegadas. Legal. Maneiro. Ok. Opa, pra cima. Pra cima? Pera aí. Nossa, tem um esqueleto ali, galera. I see dead people. Oh, quem estiver assistindo o vídeo, não se esqueça de hypar o vídeo. É pra cá. Não se esqueça de hypar o vídeo. Ah, comentar. Caramba, se eu parar de usar o negócio de visão aqui... Eu sou cercado pela névoa? Não se esqueça de comentar, curtir o vídeo, blá, 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 blá. Aquela parada chata de sempre. Eu odeio ficar pedindo isso. Ainda não fui convencido de que faz diferença pedir pros outros se inscreverem no canal. Curtir. Então, me convençam vocês aí. Curtam o vídeo e me convençam de que faz diferença. Comentem o que vocês acham de jogos estilo pixel art 2D. E se vocês curtem universos feitos à mão, né? Acredito que o mundo desse jogo tenha sido feito à mão. Eita porra. Não, mestre! Morreu? Deveríamos ter dado a volta. Não deveríamos ter vindo aqui. Você os afastou. Mestre Meiron, por favor. Não pode morrer aqui. Vênia, tudo bem? Não. Discípulo, você não deveria ter nos seguido. Agora você nos condenou. Assim como estamos, os espíritos vão nos matar. O que são essas criaturas? Esses espíritos? Ih, cheio de bolinha. Eles nos atacaram. Nós entramos no rastro da névoa. O mestre Meiron afastou eles. Empurrou eles pra fora da névoa. E deu a vida dele no processo. Eu sinto os espíritos. Eles estão na névoa. Eles vão retornar. Rápido, temos que ir logo, Drova. Você tem razão. Não temos outra escolha. Esse rastro da névoa... Só uma divindade poderia nos tirar daqui. Eu não sei se vamos conseguir. Mas é nosso único caminho. Você ouviu aquilo? Os espíritos estão se reunindo. Rápido, venha! Perdoe-me, mestre Meiron. Vou trazer o cristal de Drova. Precisamos perseguir nosso objetivo. A arma dele, ele não precisa mais. Ah lá. Aqui, pegue a espada. Em caso os espíritos retornarem. Ahn... Eu vou proteger você. Não faça promessas que não pode manter. Mas eu ficaria feliz se você pudesse. Os espíritos estão enfraquecidos. Mestre Meiron conjurou o feitiço, mas o poder está enfraquecendo. E então eles vão atacar. Ahn... Temos que encontrar a divindade. Só é... Só é... Só ela pode nos tirar daqui. Em algum lugar aqui, deve haver uma maneira de nos levar para o outro mundo. Precisamos encontrar. Siga-me. Olha... Eu tenho espada? Eu ainda não aprendi a lutar. Ainda não aprendi a usar. Opa! C. Ahn... Olha... Dá pra carregar. Que isso? Javali! Esses são os espíritos. Mestre Meiron... O feitiço do Mestre Meiron está enfraquecendo. E mais virão. Temos que ir rápido. Deve ter uma encruzilhada entre os mundos aqui. Ahn... E essas bolinhas aqui, o que eu faço? Essa deve ser a encruzilhada entre os mundos. Um lugar antigo criado pelos nossos ancestrais. É aqui que os mundos se conectam. Ahn... Você sabe o que fazemos aqui? Ahn... Eu não tenho ideia. Pense, Vênia. Pense. O que o Mestre Meiron diria? Só uma divindade pode vagar entre os dois mundos. Ahn... Ahn... O cristal podemos... É... Controlar o poder dele para atrair uma divindade. Rápido, precisamos... Descobrir... É... Escavar essas runas. Para que a divindade nos leve com ela. Eu vou cuidar de duas lá embaixo. Você pega as duas acima. Ahn... O que essas runas significam? Não temos tempo para falar. Escave as runas que estão lá em cima. Ok. Beleza. Uma, duas... E aí? Já foi. Precisamos ir rápido. Eu sinto a presença de uma divindade. Fica atrás de mim. Vamos começar. O cristal vermelho vai evocar a divindade, eu espero. Ahn... Ahn... Eu acredito em você. Eu vou confiar na mulher. Bom, você é o único por perto aqui. Lá vamos nós. Se prepare. Ahn... Preparar... O que temos que fazer? Eu estou sentindo uma divindade. Precisamos começar. Vai, macumbeira. Vai. Maluco, javali das trevas? Caraca. O que aconteceu? Meu olho. Tá tudo branco. Vou beber água. Aonde eu estou? Caramba, cuspindo sangue. Eu tenho que... Eu tenho que... Caramba. O que que aconteceu? Tá tudo seco. Secou tudo. Caramba, mulher. Que isso, doido. A runa tá aqui, ó. Essa é uma encruzilhada entre os dois mundos, né? No outro mundo, a gente tava no mundo equivalente a esse aqui, né? Caramba, a moça... Ah, discípulo, você está vivo. Minha filha, você tá toda cambaleada. O que aconteceu com você, Drova? É, ô... Vênia. A divindade veio até nós pela névoa. Nenhum de nós... E nenhum dos escritos mencionava uma névoa antiga. Uma névoa escura. A névoa... Essa parte da névoa está me rasgando. O que eu faço? O cristal deve chegar a Nemeton. O mestre Meiron sempre falou sobre isso. Encontro os druidas e trago o cristal a eles. Eu vou dizer a Meiron. Conseguimos chegar a Drova, a terra das lendas. Ela morreu, doido. Caralho, ela morreu. Eu tô sozinho. Drova. Eu entrei em um novo mundo. Vênia morreu e ela me deu um cristal. Eu supostamente tenho que levar aos druidas em Nemeton. Talvez eu encontre alguém que possa me dizer mais sobre Nemeton. Olha, tem crafting galera. Olha só. Habilidades. Mapa. Inventário. Eu tenho lockpick. Isso aqui é pra guardar flecha. Aí sim, hein. Meus punhos estão aqui. Eu tô nível 1 ainda. Eu já vi o que tem no jornal. Será que esse jogo é grande, galera? Tem uma barreira. Ai, cara. Caramba, já perdi vida já por causa da barreira ali. Moedas. Dá pra quebrar? Olha, dá pra quebrar os vasos aqui na porrada. E o rato? Eu tô sem a espada? Eu tô sem nada. Ah lá. Peguei couro, mano. Cadê a minha espada, galera? Não é tão fácil de abrir. I don't see any mechanism. E se eu usar o lockpick? Hã? Como é que eu uso o lockpick? Como é que eu uso isso aqui? Hã? Não é munição. Não conta como flecha. Cara, a espada não tá mais comigo, galera. Não dá pra abrir aqui. Hã? Hã? Dá pra quebrar? Não, não dá pra quebrar. Hã? Vamos ficar de olho pra ver se a gente acha uma chave pra abrir esse baú aqui. Eu tenho que me lembrar que tem um baú aqui, né? Porque o jogo não tem muito... Olha. Eu peguei um galho. Cadê? Tem que equipar o galho. Hã? Ué, como é que equipa essa merda? Não tá equipado, não? Ah, agora dá. Agora sim. Vamos lá. Ah lá, tem um land com o ataque, ó. Direito, ó. Ah lá, sentei no banquinho. Beleza, não tem nada aqui. Olha, se eu segurar o direito muito tempo dá pra ver. O coração foi completa... O coração foi completamente devastado. Não consigo... Não dá mais... Ah tá, a fogueira. A fogueira não pode ser usada aqui. Ordinary Mushroom. Cogumelos. Eu queria abrir aquele baú lá. Será que dá pra dar porrada nele com... O negócio que a gente tá usando aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não dá, não. Vamos lá, vamos subir. Hum, achei uma planta que cura. Legal. Morre. Iron. Tá cheio de coisa aqui. Uma tocha. O que será que a tocha faz, hein? Consumimos o item de cura. Mais moedinhas. Aqui pra cima... Nossa, aqui pra cima não dá pra passar, não. Caramba. Será que dá pra craftar uma espada aqui? Olha. Acredito que o crafting desse jogo não vai ser tão fácil assim. A gente vai ter que fazer... Provavelmente fazer coisas em vários lugares, né? Mais um galho. Alguns objetos podem ser examinados. Ah, o corvo está do nosso lado. Dorian, nos leve até Nemeton. Ok. O que isso quer dizer? Eu tenho que seguir algum corvo? Uma fruta. Uma fruta. Isso aqui serve pra comer? Eu acho que... Olha, dá pra fazer minério. Ah, reclera uma bloomery. Foi como eu tinha dito. Foi como eu tinha dito. Não dá pra fazer nada por enquanto. Dá pra entrar aqui ou não dá? Essa casa aqui não dá pra entrar. Não dá pra quebrar. Aê. Rapaz. Morra. Matar ratinhos é maldade, hein? Mas fazer o quê? Acho que não tem mais nada aqui. Encontrei um escudo. Legal. Uma mesa quebrada sem nenhuma ferramenta. provavelmente foi pega. Não dá pra fazer absolutamente nada aqui. Olha isso. Caramba, consegui um monte de item. Você encontrou comida. Comida restaura a vida, mas a regeneração para se sua barra de vida estiver cheia. Legal. Então a comida, ela... Não tem como... Não tem mapa. Caramba, tem que comprar tinta pra marcar os lugares do mapa. Tá escrito ali. Nada aqui. Opa. Morre. Tem como dar dodge em outra direção com espaço. Beleza. Eu não sei se eu tô indo pra um lugar certo aqui, cara. Eu só tô... Opa. Eu acho que eu posso dar a volta aqui e pegar aquele item ali em cima. Vamos dar a volta aqui. Ah, comentem se vocês querem episódios grandes desse jogo aqui. Por mim, eu faço uns episódios bem grandes. Aqui, se a gente vier pra cá, pra barreira, a gente apanha. Eu já aprendi isso já. Ah, não tem como eu vir pra cá não, ó. O jogo não deixa. A barreira... Opa. Consegui. Pensei que a barreira fosse me impedir, mas ela só causa dano. Nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui. O que é isso aqui? Uma planta do vazio. Que porra é essa? Dá mais um de... Ah, eu uso a planta. Eu consumo a planta, ela me dá um de mind. Ai, caraca. Essa aqui me dá sangramento, essa planta aqui, vermelha. Aí foda. Aí é foda. Pera aí. Vamos tomar cuidado. Vamos passar longe da planta vermelha. Ah, um esqueleto. Tigling. Ah lá, um saco com dinheiro. Beleza, conseguimos. Moedas? Toda vez que a gente abre o saco com dinheiro, tem moedinha dentro. Esse cristal tem como fazer alguma coisa? Não tem como fazer nada. Vamos pular aqui. Acho que é o único lugar que tem pra gente ir, né? Essa direção aqui. Vem... Ah, pera aí. Tem como equipar um escudo, não tem? Vamos lá. Ah lá, tem como defender. Pera aí. Eu acho que a gente defende apanhando. O escudo tem uma chance de proteger do ataque, se eu não me engano. Ahn... Ahn... Em combate, você sempre ataca pra direção que você tá atacando. Beleza. Olhando, né? Morre o sapo. Caramba, esse bicho é mais forte que o outro. O oponente tem o oponente cai no chão quando você quebra a barra de estamina. Beleza, peguei a carne. Eu não queria ter matado esse sapinho. Olha aqui. Que bagulho é aquele ali, hein? Ahn... Eu encontrei um novo tipo de arma. Parece um takap. Ahn... Que provavelmente é muito melhor do que o meu... O meu galho. Vamos equipar aqui. Stone Axe 10. Nossa, mil vezes melhor. Só que ele é de duas mãos. Deixa eu ver. Dá pra cortar a árvore? Dá pra cortar a árvore aqui? Não dá. Dá pra empurrar com o machado de pedra. Interessante. Vamos vir aqui pra cima. Só pra checar uma parada. Não tem nada pra gente fazer aqui. A gente até pode olhar o laguinho, mas não tem como subir, não. Gostei do machadão. Então tem tipos diferentes de arma também que a gente pode equipar. Com movesets diferentes. Legal. Só que eu não posso... Vamos vir aqui na customização. Cadê meu galho? Cadê galho e escuto. Perfeito. Agora... Dá pra trocar de um pro outro. Legal. Ahn... O que que é isso aqui? Magic Missa. Magia, cara! Você tá de brincadeira comigo. Você encontrou um scroll. Aperte B para acessar as habilidades. Ahn... Eles são consumidos depois que você usa. Ok. Tá bom. Legal. Eu vou guardar pra alguma ocasião especial. Algum chefão. Healing Potion. Caramba, eu catei tanta coisa. Vamos curar aqui. A ervinha cura o suficiente pro começo do jogo, né? Dá pra ver que ela cura... Moderadamente o tanto que eu... Acho que ela cura umas duas barrinhas dessa daqui. Oh, bandidos. Criminosos. O que? Só você? Ahn... Só eu sobrevivi. Como assim só eu? Você foi o único que conseguiu escapar... Do Jorge. Ninguém vem aqui faz muito tempo. Não, escapar da gorja, não é? Você foi o único que conseguiu escapar da gorja. Ninguém vem aqui faz muito tempo. E eu esperava que teriam mais pessoas. Ahn... Os outros vieram de drova com você? Ahn... Sim, mas só eu sobrevivi. Droga. E isso era a ju... Ahn... E é pra isso que eu tô aqui esperando, então. Ahn... Você sabe alguma coisa mais útil do que isso? Ahn... Olha. Eu consigo abrir... Eu consigo abrir fechadura. Bom saber. Isso definitivamente pode ser útil aqui. Mas você deve tomar cuidado com quem você tá falando isso. Ninguém aqui gosta de alguém que rouba. Ahn... Forasteiros não têm uma vida boa em drova. Ahn... Você tem que tomar cuidado por onde você anda. E quem você decide se juntar. Ahn... Aonde mais você estaria? É claro que estamos em drova. A terra das lendas. Mas não ache que as fadas aqui... Vão te alimentar com... Vão te dar comida na sua boca. Ahn... Ahn... Eu tenho que ver os druidas em Nemeton. Ahn... O que você quer com os druidas, de qualquer maneira? Ahn... Os... Uma druida me deu esse cristal. Um cristal? Me mostre. Ahn... Será que ele vai roubar de mim? Eu tenho que levar pra um druida. Você não é um druida. De fato, não sou. Os druidas estão em Nemeton. Mas chegar lá não é fácil. O terremoto causou com que a ponte colapsasse. Você tem que pegar o desvio pela floresta. Ahn... Se anime. Você não vai sobreviver por muito tempo. Caramba! Ahn... Você pode me levar pra Nemeton? Na verdade, eu também tenho que ir pra Nemeton. Mas primeiro eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Recupere suas forças. É... Nemeton... Não vai a lugar algum. Espera um minuto. Aqui! Dê uma olhada. Ah lá! Ele desenhou o mapa pra mim. Ok. Esse é o mapa. Eu tô... Eu tô aqui? Eu tô aqui? Nemeton é onde tá marcado? Não. Esse não é o melhor mapa. Mas vai ajudar você a... Saber onde está. E ir pra Nemeton. Por enquanto... Deve ser melhor ir pelos cortadores de lenha. Pelos lenhadores, né? Eles vivem aqui perto. Ahn... Tudo que você precisa é seguir o caminho que eles usam. Quem são os lenhadores? Ahn... Eles tem um pequeno acampamento a sudoeste daqui. Ahn... Eles vivem... Sobre a proteção de Nemeton. E eles vendem a madeira pra nós. Mas agora que a ponte foi destruída... A rota pra eles tá bloqueada. Quando eu ouvi sobre o terremoto... Eu imediatamente pensei... Aqueles caras... Eu pensei que algum coitado viria a ficar preso aqui de novo. Mano... Esse jogo Drova... Tá parecendo a série From... Que também tem mitologia celta. Que o cara fica preso no tempo, né? As pessoas ficam presas em uma encruzilhada também. Ahn... Nós somos pessoas capazes em Nemeton. Ahn... Eu pensei que talvez tivessem mais alguns que fossem chegar. Vamos ver. Obrigado pela ajuda. Ahn... Pode me agradecer assim que chegar em Nemeton. Vai ser uma bela caminhada. Descanse no acampamento dos lenhadores e... Consiga-se uma arma decente. Vai precisar em Drova. Relate para Sengis. O cara que tem cabelo preto. Ele sempre tá parecendo nervoso. Diga pra ele o que Asmos te enviou. Ahn... Eu tenho que ir, mas talvez nossos caminhos se cruzem de novo. Capítulo 1. A chegada. Ok. Demos início ao capítulo 1. Ó, tem um corpo aqui, ó. Um cadáver. Como eu tava falando, existe uma série chamada From... Que é da Hulu, se eu não me engano. E ela trata de temas como... É... Não sei se seria um paradoxo. Paradoxo, não. Seria uma bolha temporal, né? Não sei explicar. As pessoas, elas... Passam por uma rodovia. E sempre tem uma árvore caída no chão. Ahn... Essa árvore... Prende elas... Eu entrei numa caverna aqui, viajada aqui. Essa árvore... Prende essas pessoas... É... Numa cidadezinha. Como é que eu assento a tocha, hein? Ah, beleza. Essa árvore, ela faz as pessoas terem que pegar um desvio pra ir pra uma cidade. Chegando nessa cidade... Vou precisar de uma picareta. Chegando nessa cidade, lá as pessoas acabam percebendo que toda vez que elas tentam sair da cidade, elas acabam voltando pro mesmo lugar. E aí elas ficam presas nessa cidade pra sempre, sem conseguir fugir. E são atacadas por monstros à noite, que só não entram nas casas que tem um amuleto. E ao que tudo indica é uma runa, uma proteção, né? Celta, né? É uma série bem maneira. Olha! Picareta de bronze. Beleza. Tente clicar no momento exato. Ah lá! Minério de ferro. Legal. Então, como eu tava falando, nessas séries os personagens vão descobrindo que... Esses monstros são imortais, eles ficam aparecendo à noite. E eles precisam se proteger ao invés de lutar. E eles nunca conseguem sair porque tem essa barreira mágica protegendo, impedindo a passagem de ser rompida, né? Vamos catar mais um aqui. Esse tipo de história envolvendo mitologias e... Oi, caralho. Não deu pra pegar minério o suficiente. Beleza. Errei ali. Esse tipo de história envolvendo mitologias e questões de prisões temporais são bem legais. E são mitológicas, né? São muito mais antigas do que Albert Einstein, tá ligado? Acredito que o livro seja um livro de ficção, né? Baseado no... Baseado... O autor que fez o livro que deu origem à série From, se eu não me engano. Ele deve ter pego mitos e misturado com um pouquinho de ciência, né? Acredito que nos dias de hoje seja impossível você não fazer nada misturado com ciência. Toma! Toma! Nossa, esse porrete é bom, hein? Esse porrete é muito bom, meu. Opa! Nossa, toma! Aquela barrinha ali embaixo é minha barrinha de XP. Agora que eu tô vendo. Esse tipo de jogo me traz uma vibe PlayStation 1 quando eu jogava Alundra. Não sei se vocês conhecem Alundra. Ou então no Super Nintendo o... Como é que era o nome? Secret of Evermore. Que você tem um cachorro... E você tem um... Uma parada que envolve viagens no tempo. É bem maneiro. Eu acho que não é pra vir pra cá. Eu vou primeiro falar com os personagens na cidade. Depois eu vou dar uma olhada ali. Aqui nessa área aqui. Ó o sapinho. Eu não vou matar os sapinhos. Opa, tem algo brilhando aqui. Ah, pedra de estilingue, né? Ah, o sapo come a mosca. Eu acho que o sapo come a mosca, galera. Ela tava com a vida baixa. Interessante. Nada pra cá, nada pra cá. Ih, dá pra pescar, maluco. Nossa, esse jogo tem tanta coisa pra gente fazer. Provavelmente eu vou... Vou ficar um tempo farmando nesse jogo aqui. Vamos subir. Vamos dar uma olhada aqui na... Dar uma olhada na cidade aqui. E ver o que tem pra fazer nela antes de ir embora, né? É melhor... Pera aí, eu vim pra cá? Eu tô confuso aqui, cara. Ali é a caverna. Aqui não é a cidade. Ali é a caverna. É pra cá que tem que vir. É pra cá, pra cima, pô. Eu tava viajando. É, não tem mais o que fazer, tá? Eu tava viajando. É pra baixo mesmo. Tem que seguir aquele caminho lá. Vamos vir pra cá direto. Deixa eu ver se pra cá tem alguma coisa. Tem um esqueletinho ali. Será que dá pra gente pegar? Não dá pra cortar na... Tocha? Não dá pra queimar nada, não? Uai. Ih, a tocha gasta, mano. Era óbvio que gastava, né? Mas, porra... Vou ficar de olho pra não gastar toda a minha tocha enquanto eu exploro... Esse mapa aqui. Nada aqui. Nada aqui. Tanca. Olha o tanto de vida que eu perdi, galera. Pra cá, pra cima, não vai ter mais nada, né? Fogumelinhos. Pra baixo, talvez seja um caminho melhor, mas... Aparentemente, o acampamento é pra cá, pra cima. Fruta. Eu queria vir pra cima, cara. Eu não queria ir direto pra baixo. Mas acho que o único caminho é pra baixo mesmo. Vamos direto. Let's go. Direto. Esse lugar não parece ser o paraíso que os druidas falavam, né? Trova. Parece que tá cheio de perigos aqui. Ou talvez o paraíso seja só um lugar intocado, né? Isso aqui é um galho? Não. Que falta não faz um minimapa ali em cima, hein? Pra eu saber... Olha só, alinhadores. Olha uma fogueira! Não dá pra fazer leather. Não dá pra fazer flecha de pedra. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer absolutamente nada. Eu não tenho como fazer... Nem comida. Precisaria de mais carne pra fazer comida. E aí, doido? Ela limpa o suor da sobrancelha dela. Diga-me, você saiu arrastando-se da gorja? Uma divindade me trouxe a esse mundo. Ninguém tentado lá por muito tempo. Bom, você tá aqui. De qualquer maneira. Eu me chamo Merlin. E você está procurando trabalho? Você está falando com a pessoa errada. Vá para Gensis. Sangis. Ele cuida dos lenhadores. Ele não é difícil de ser encontrado. Não dá pra... Ele fica andando por aqui. Não tem como perdê-lo. Só siga o caminho. Ok. Eu gostaria de falar sobre outra coisa. Você conserta a ponte sozinha? Não. Tem um cara ali, obviamente. O que aconteceu com a ponte? Um terremoto atingiu alguns dias atrás. Eu continuava dizendo que a ponte não ia aguentar. Agora não somos capazes de entregar a madeira para Nemeton. E Nemeton não pode mandar guerreiros pra cá. Está tudo indo para as cucuias aqui. Todo mundo está percebendo. Alguns poucos se juntaram aos... Aos... Remnants. Ou reparamos a ponte ou... Estamos acabados. No momento sim, ela está reparando a ponte sozinha. Mas não consegue fazer isso eu própria. Aqueles dois idiotas ali... Ficam aqui o dia inteiro. Ok. Tem que ir. Ok, mulher. Pode ter como sentar. Não tem como passar por aqui pra ver o que o cara está fazendo ali. Eita. Espinho. Quase passei por cima. Não tem como subir aqui. O caminho é bem linear mesmo. A mulher estava falando ali, né? Não tem como se perder por aqui. Vamos ver aqui em cima. Aqui em cima eu dou a volta? Acho que não, né? Acho que eu não dou a volta, não. Tem alguma coisa pra olhar aqui. Ó, tem um gatinho aqui. Um gato senta diante de você e se anima. Ahn... Eu vou fazer carinho nele. O gato pressiona sua cabeça contra a palma da sua mão de maneira contente. O que está olhando, gato? O gato levanta a cabeça e continua te olhando. Ahn... Pisque duas vezes se você não entende. O gato blinca... O gato pisca duas vezes. Você me entende? O gato pisca uma vez... Ah, porra. Eu nunca falei com gatos antes. O gato faz um barulho e vira a cabeça pra trás. Se você é um gato, levante a sua cauda. Se você é um cachorro, não faça nada. Ela fica de pé, levanta a cauda e então senta olhando pra você. Eu falo com gatos. Ela lambe a pata e ignora você. Ahn... Ok. Se você me entende, cruze as patas. Ela regala os olhos e levanta a cabeça. Ah, é claro que você não me entende. O gato se vira, deita no chão e cruza as patas. Porra, gato. O gato tá me trolando, velho. Tá bom, faz carinho. Ok, tchau, gato. Esse gato me... O gato me entende ou não, velho. Esse gato me entende ou não. Ele me entende ou não. Eu acho que ele tá me trolando, gato. Gato safado, cara. O que é isso aqui? Tá enterrado aqui. Ah, uma maçã. Legal. Dá pra comer? Não. Dá pra comer, não. Isso aqui é uma arma? Não. Isso aqui é tudo pra vender. Vamos usar uma ervinha aqui. Caramba, a gente tá catando muita coisa, galera. Muita planta de cura. Muita parada no mapa. O XP fica aqui em cima, tá? Aqui embaixo é tipo uma barra de estamina. Eu entendi errado naquela hora. Depois que eu me liguei. O XP é o amarelinho lá em cima, né? Aqui deve ser o acampamento dos caras, aqui. Encontrei uma carta. Eu não sou guerreiro. Eu não sou feito pra isso. O rugido. A cada noite. O que eu deveria fazer quando os Rippers atacarem? Eu amaria uma boa noite de sono. Ao invés disso, eu fico indo pra um lado e pro outro a noite toda. Gero mencionou que ele e alguns outros queriam ir embora para o acampamento dos Remnants. As coisas aqui supostamente são melhores. As coisas lá supostamente são melhores, né? Tem pessoas que podem nos proteger. Mas eu não consigo sair de Lária e Sangs está logo atrás de mim. Sangs fez muito por nós. Não posso abandoná-lo. Gero queria encontrar comigo e com os outros amanhã. De novo. Eu ouvi de novo. Os Rippers. Uivando. Eles nunca param. Eu espero poder dormir. Ok. Ah lá, um Slinger. Pera aí. Encontrei uma arma de longo alcance. Deixa eu colocar no lugar da... Dessa daqui. E colocar a munição aqui. Ah lá. Se eu clicar com o direito, estando com o galho na mão, ele lanca... Ele lança... Lança pedra. Caramba, olha nele. Legal, bicho. Legal. Ah. O que é agora? Eu te disse que não estávamos prontos. Olha pra cima. Ah. Quem em mil uivos é você? Não tenha medo. Não vou te machucar. Ah, meu nome é discípulo. Vou falar meu nome. Você inventou, não é? Bom. Todo mundo precisa ser chamado de alguma coisa. Caraca, zoou o nome do discípulo, velho. Você é novo aqui, né? Está procurando... Você está andando por aí que nem um idiota. Eu sou ágilo. Lenhador por profissão. Bom, eu costumava ser. Agora eu sou o cozinheiro. Alguém aqui tem que fazer a comida. Na verdade, Gero faz a comida. Aquela fuinha. Um terremotozinho e ele sumiu. E agora, quem tem que fazer a comida sou eu. Ele te encara como se... Ele encara como se estivesse sonhando à distância. Eu poderia cortar tanta madeira, tanta madeira. Ok, ele está triste porque ele está fazendo comida ao invés de cortar madeira. Quem está cozinhando? Droga. Está queimando de novo. Para de me distrair. Senão não vai ter um gosto bom. O pessoal vai ficar me olhando. Ok. É melhor falar com sangues. Você vai encontrá-lo numa tenda grande. Ele vai te dizer o que fazer. Quanto mais você distraí-lo, mais ele me deixa em paz. Ok. Dá para dormir? Ah, dá para dormir por horas. Olha só. Vou dormir uma horinha. Vamos ver. O jogo tem fases noturnas? Provavelmente deve ter, não tem? Ah lá, fiquei descansado. O que isso aqui faz? Aumenta o movimento speed em... Ah, legal. Aumenta o movimento speed em 5%. Então vale a pena descansar com o personagem. É esse cara aqui. E eu imaginei. Por que em nome das divindades a terra tremeria de novo? É por causa de você. Do que você está falando? Você é o pobre coitado que foi agarrado pelas divindades e arrastado para a droga. Meu nome é Sangues, o lenhador que vive aqui. Bom, pelo menos aqueles que ainda não saíram. Malditos covardes. Asmos disse que eu poderia reportar a você. Asmos? Ele já foi embora? Filho da mãe. Pelo menos ele te mandou. Precisamos de toda a ajuda que precisamos aqui. Precisamos de toda a ajuda que pudermos aqui. Minha adicção está indo embora. Eu estou sem Coca-Cola, estou bebendo água. Não se acostume. Trova não é aquilo que você... Não é aquilo que te contaram. Logo, logo você verá. Nós, lenhadores, trabalhamos para Nemeton. Nós sempre tivemos uma luta para vencer a diversidade. Agora que a ponte foi destruída, nós estamos longe de nossos aliados. Muitas pessoas fugiram. É por isso que qualquer um pode ser colocado para... Qualquer um que possa trabalhar é bem-vindo. Para onde seu povo foi? Para o acampamento dos Remnants. Tenho certeza que é um lugar muito mais protegido. Mas se conseguisse juntá-los... Você pode abandonar toda a esperança de transformar Drova em uma terra de lendas. Pode me falar sobre esses caras? Nemeton está completamente bagunçada. Liderada pelos... Os Hades of the Moor. O que seria isso? Os Arautos do Mouro? Não sei o que é isso. Ela quer transformar... Os Herdeiros? A Líder? A Herdeira do... Eu não sei o que seria isso aqui. Ela quer transformar Drova em uma terra de lendas. O irmão dela, Gero, não está convencido de que pode ser feito. Ele quer... Ele fugiu um dia. Quer dizer... Ele quer sair um dia. De alguma maneira. Ele pegou umas pessoas com ele e fundou o acampamento. Aqueles traidores. Desde então, tem tido brigas entre os acampamentos. Ambos os lados brigando por pessoas. Os lenhadores... Estão um pouco fora disso. Mas somos leais a Nemeton. E eles sabem... O que encontraram em nós. Tudo isso porque a ponte foi destruída? A ponte é a rota direta para a Nemeton. É o único caminho para nós termos madeira. Era para suprir Nemeton com madeira. E para a Nemeton nos ajudar rapidamente. Mas agora a ponte está inútil. Agora temos que aguentar aqui até a ponte ser reparada. E vamos esperar que... Não sejamos atacados por garras ou presas. Blan e Karima não podem nos proteger de tudo. Posso te ajudar de alguma maneira? Precisamos reparar a ponte assim que possível. Poderíamos usar uma mão aqui. Você ainda tem duas delas. Olha, nunca consertei uma ponte. Não tem problema. Os outros vão te mostrar o que fazer. Você provavelmente está exausto da viagem de Drova. Se quiser nos ajudar, vá ver Jendrik e Agilo. Eles podem te ajudar com o que precisar. Eles são confiáveis. Eles vão... Eles tiram muito dos meus ombros. E é uma boa coisa. Porque... Eu também gosto de mantê-los ocupados. O que eu vou receber ajudando? Você será parte da comunidade. É o que você ganha. Se junte ou vá embora. Eu sei que em Drova você tem que... Você tem que cuidar de si mesmo. Se você fez sua parte, você também ganha algo em retorno. Eu ainda tenho roupas de trabalhadores aqui. Em algum lugar. Se você nos ajudar, eu dou pra você. Elas vão caber em você certinho. São melhor do que nada. Esses trapos que você está usando não são úteis pra nada. Você realmente precisa de Nemeton do seu lado? Nemeton precisa da nossa madeira. E precisamos dos guerreiros. Sem guerreiros, os trabalhadores vão embora. Muito perigoso. Os monstros aqui estão ficando cada vez mais perigosos. Um grupo de Reapers está avançando do sul. Vindo pra cá. Eles ruivam a noite inteira. Cada vez mais alto. Sem as armas de Nemeton, as coisas podem ficar cabeludas. Ok. Vou ver o que eu posso fazer. Bom, se quiser se recuperar a tenda azul, é a minha. Pode dormir. Não temos muita comida, então vai ter que se defender. Não temos muita coisa. Vai ter que se defender sozinho. Nossa caçadora Lária deveria ter voltado. Espero que nada tenha acontecido com ela. Não posso procurá-la agora. Ok. Aonde está essa Lária? Ela está caçando ratos de água. Não pode estar longe. Na verdade, ela nunca demora. Jendrick, perto da cabana oeste, onde tem as madeiras do chão. Ok. Se ele não estiver lá, você vai encontrar ele no norte. Agilo, sei onde está. Cozinheiro. Ele cuida da cozinha. Blá, blá, blá. Ok. Te vejo depois. Beleza. Uhum. Sem armadura é muito difícil por aqui. Ih, se eu pegar... Está vermelho aqui, ó. Se... Cara, eu não vou roubar, galera. Eu não vou roubar. Eu não vou roubar. Eu posso roubar ele, mas não vou roubar. E aí, cachorro? O cachorro olha para você com um olhar cético. Que tal fazer carinho? Você faz carinho na cabeça dele e ele vem para frente. Subitamente, você se encontra fazendo carinho nas costas dele. Você gosta assim, cachorro? Você costa as costas dele e ele faz os barulhos de que está gostando. Subitamente, você sente algo no seu bolso. Caramba, o cachorro me deu uma carne. Você olha para o pedaço de carne que está na boca dele e ele se vira. Olha lá, o cachorro me deu um pedaço de carne. Obrigado, cachorro. Opa, o que é isso? Uma runa na pedra. Vai lá, uma raiz. Vou pegar uma pedra aqui para a gente poder juntar e jogar com o estilinguezinho, né? Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Mais raiz. Vem, bicho. Caramba, maluco. Eu estou envenenado. Ah lá, dá para acertar ele. Caramba, olha o dano que a gente tomou aqui, cara. Você está maluco? O dano que a gente levou, cara. Vem, bicho. Ele me acertou, impressão minha. Caramba, mesmo eu estou no longe. Isso aqui faz o quê? Reduz o meu movimento. Caramba, cara. Vou ter que usar mais uma plantinha. Bicho forte do cacete, cara. Vamos vir aqui para cima. A gente não podia vir para cá no começo. Ah, vem mais dois. Caramba, doido. Você está maluco? Bicho forte, cara. Eu querendo vir aqui. Ah, o esqueletinho aqui. Poeda. Minério. Como que upa o boneco? Como que upa o meu bonequinho? Talentos. Habilidades. É aqui, não é? Eu tenho quatro learning points. Dá para colocar em espada? Eu acho que eu vou querer usar... Machadão. Caraca, tem como colocar ponto em várias coisas. Arco, sling, shield. Ah lá, stuff. Lock pick. Vamos colocar em machado? Tem como? Ué, não tem como não. Como é que eu coloco ponto nas coisas? Ah, deve ser... Ah, é aqui? Você pode usar os learning points para aumentar suas habilidades. Ah, mas... Beleza, e aí? Três. Ah, tem que ter proeza, galera. Para colocar ponto nas coisas, tem que ter proeza com as paradas, pelo que eu estou vendo. Provavelmente tem que ter proeza com os negócios. Eu não tenho. Eu tenho que ficar usando a arma para poder colocar ponto. Nada aqui em cima. Meu estômago está vazio. Talvez eu devesse comer alguma coisa, mas não vou comer, não. Beleza, para cá, para cima não tem mais nada. E aqui? Aqui tem como... Não, não tem como fazer nada, não. Pensei que tivesse como limpar essa raiz daqui para abrir o negócio aqui. Opa! Ah, caçadora! Pelos divinos, você me assustou. Ela dá um alívio. Ah, eu pensei que fosse mais algum daqueles reapers que queriam acabar comigo. Ah, o que você está fazendo aqui? Eu estou relaxando. Sou laria, lenhadora. A caçadora do acampamento. Está tudo bem com você? As coisas não foram do jeito que eu queria. Eu fui ferida durante a caça. Eu. Isso nunca aconteceu antes. Todo mundo vai rir de mim. Ah, olhem a poderosa laria, melhor caçadora. Foi ferida pelos divinos. Ah, a ferida realmente está doendo. Ah, como isso aconteceu? Eu estava atrás de um rato de água quando um reaper pulou em mim. Do meio do mato. Eu estava focando tanto em pegar o rato que eu não olhei ele vindo. Então, eu mostrei para ele do que eu sou feita. Eu fiz ele gritar antes que ele começasse a fazer qualquer coisa. Eu venci a batalha, pelo menos. Ela dá um sorriso com dor. Mas antes disso, aquela coisa me mordeu. Isso nunca tinha acontecido antes comigo. Quando os outros ouvirem que eu fui tão estúpida de ser emboscada por um reaper... Eles vão ficar reclamando sobre uma mordida. Uma pequena mordidinha. Uma pequena mordida. Eles não devem me ver assim. Devemos cuidar da sua ferida. É só um ferimento leve. Já sobrevivi a coisa pior. Ela segura a ferida doendo bastante. Maldito reaper. Talvez uma planta de cura? Sim, isso seria bom. Eu vou aplicar algumas quando eu encontrar. Elas ajudam, mas... Eu estou cansado. Eu tive que descansar. Mal posso levantar meu arco. Eu tenho umas para ela. Eu vou olhar em volta. Vou ver se eu acho umas plantas para ela. O acampamento tem um healer. Uma mulher chamada Cora. Ela sabe tudo sobre feridas. Se alguém puder ajudar, é ela. Mas ela deve manter isso em segredo. E você não ouça dizer para ninguém do acampamento. Olha, querida. Olha, eu acho que eu tenho plantas para ela poder... O que é isso aqui? A pegada? Ah, eu poderia seguir a pegada dela para chegar aqui, né? Eu acho que eu tenho planta para ela. Sobre sua ferida. Tá. Eu vou lá no acampamento falar com alguém para curar ela. Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Vamos voltar. Devagar. Alguém provavelmente vai me dar um tutorial de como mexer com as ervas. Isso é bom para mim também. Não vai ser bom só para ela que está ferida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que sapinho não dá nada, né? Eu matei um sapinho uma vez e me arrependi, coitado. Ele era tão bonitinho pulando. Cadê a mulher? Tem que ter alguém aqui que cure. Lenhadores, sul, acampamento dos reminents. Cadê a tal da mulher que cura? Essa daqui? Ah, eles são guerreiros. E depois você vai me dizer que essa pequena agulha sua faz mais do que um pequeno furinho. Carima, você é ingênua. E você fala muito. Você acha que isso aí... Você ainda vai sentir essa coisa nas suas tripas um dia. Porque você não presta atenção. Sua cabeça pode ser usada para muito mais do que ficar batendo por aí. Você sabe. Olha quem está falando. Mantenha seu escudo levantado. E fique de olho, sua galinha. Que tática ruim. Você é horrível. Ah, olá. Ah, você acabou de chegar no momento correto. Quem é melhor numa luta? Arma de duas mãos ou uma espada e um escudo? Rapaz, duas mãos. Ah, você é mais esperta do que parece. Ah lá, viu? Ah, ovelhinha. O que ela quer dizer? Ovelhinha? Alguma coisa assim. Não adianta. Você tem que tentar você mesmo. Aqui, pega. O quê? Em uma batalha não tem pera aí. Só morte. Ela te joga uma espada e te dá um escudo. Ah lá. Você não vai fugir de mim. Vai aprender como lutar agora. Eu vou ir para cima de você, entendeu? Segure o escudo para defletir o ataque. Vou pedir desculpa antes de avançar. Caso eu abra seu crânio. Não será intencional. Não seja muito brutal, Blan. Dá para bloquear? Ok. Não perde vida. Legal. Legal. Perde estamina. Excelente. Bloquear é bom, mas nem sempre funciona. Eventualmente você fica cansado e aí você perde o equilíbrio. E tem mais. Você toma dano quando bloqueia. Você eventualmente vai perder o seu equilíbrio e não tem como voltar. Eu não quero bloquear. Eu quero lutar. Você acha que eu vou ficar ali e esperar alguém bater na minha cabeça? De jeito nenhum. Você ganha o que você faz em 10 vezes mais. Vem quando você acerta na cara. Ataque agora! Eu não sei porque você está tão ansioso para tomar uma surra, Blan. Mas tudo bem. Para você. Balança o seu machado e bata no Blan. Use o momentum do ataque para fazer o próximo ataque. Como assim? Ah, quando eu acerto uma vez eu posso fazer um combo. Muito bem. Como você gosta do seu próprio remédio, Blan? O gostinho do seu próprio remédio. Isso arranhou um pouquinho. Vai precisar fazer muito mais se quiser me machucar. Vamos. Vou te mostrar uma das minhas habilidades. Mas oponentes feridos ficam mais fracos e tomam hits adicionais. Uma boa maneira de virar o combate ao seu favor. No combate você vai ter que se aquecer antes de ser capaz de usar uma habilidade. Vai precisar de foco. Normalmente eu ganho isso balançando meu machado. Mas essa não é uma boa tática. Quando você está atingido você perde foco. Muito rápido. Quando você é atingido. Se você bloquear o ataque do oponente e atacar, você acumula foco muito mais rápido. Na verdade, tente não dar nenhum momento para o seu oponente pensar ou lançar um ataque. Mas se tiver certeza sobre bloquear, então vamos ver como você faz isso com minha habilidade de ferimento. Ah, aprendi uma. Escute, você precisa enfraquecer o... Achar o ponto fraco. No combate todo mundo se deixa aberto de vez em quando. Se você deixar... Se você tiver foco o suficiente, vai ser capaz de infligir uma ferida muito grande no oponente. Ok. Ah lá, feria mulher. Ah lá. Sangramento. Exatamente assim. Continue. Bata em todo mundo. E veja o som legal que eles fazem com a boca. Sangramentos são bem... Sangramentos são difíceis. Um simples sangramento é fácil. Mas vários sangramentos podem acabar com você. Ahn... Você corta muito bem. Ahn... Vou dar uma planta de cura para ela. Toma aí. Obrigada. Situações assim são porque você deve sempre carregar uma planta de cura. Ah... Assim que você tem... Assim que você come uma comida boa, as coisas começam a se tornar melhores. Ahn... Eu espero que você não tente bloquear um ataque assim. É verdade. Bloquear não te protege de cada acerto. Mas sem isso você se machuca mais. Beleza. Eles discordam demais, cara. Ahn... Só continue fazendo desculpas aí. Ahn... Então, o que diz? Qual você prefere? Uma arma de duas mãos ou uma espada e escudo? Sim, me diga. Ahn... Arma de duas mãos, porra. Ah, eu sempre... Eu te disse, Karima. Ah lá, ganhei um machadão. Aqui, toma pra você, minha velha arma. Talvez você possa usar. E descubra qual é melhor pra você. E na arena de Remants. É isso. Quem... Quem quer que sangre mais, não... Não tem razão. Você sabe que pode contar comigo, né? Não será fácil pra você. Eu espero que sim. Ok. Ahn... Tá, tem uma arena. Hum... Depois eu procuro por essa arena. Vamos visitar a arena outro dia, quando tiver tudo calmo. Blá, blá, blá. Ahn... Nós não podemos chegar lá e até a ponte estar consertada. Ahn... Se voltarmos pra lá, não vou precisar catar madeira. Vou poder colocar... Minha arma aonde ela pertence, na carne. Ok. Provavelmente ela vai entrar em você, seu idiota. Bom, veremos... Nos veremos de novo na arena. Como é digno de nós. Afinal de contas, somos guerreiros. Ok. Conseguimos um machado novo. Legal. Legal. Maneiro. Bom, eu tenho que falar com a tal da Healer. Pra conseguir cura pra mulher que a gente achou lá na floresta. Senão a gente não vai conseguir curar a coitada. Acho que é aqui, não é? Quem é esse cara? Saudações, você tem uma cara amigável. Ele é um mercador, né? Eu sou bombos, um mercador viajante. Eu tenho abelhas, eu sou Healer. Ah! Minhas mãos carregam a luz para o sol e meus olhos... Eu não entendi. Drova não é maravilhosa? Porque eu não sou. No entanto, a minha... O que eu não sou é um cara que lê mente. É um cara que lê mentes. Então você vai ter que me dizer o que você é, o que quer. Peraí. Beekeeper? Você cuida de abelhas? É claro. Minhas colmeias estão espalhadas por toda drova. Sem minha natureza vai perecer. Eu sou discípulo. Aceite mil saudações, discípulo. É sempre um prazer conhecer alguém novo. Que os divinos consideram digno de mandar pra cá. Pra esse lugar ficar bonito. Na verdade... Eu deveria estar em Nemeton, mas... Um descanso como esse não faz maravilhas. Eu vi uma borboleta, inclusive. Ok. Esse cara é meio doido. Ele olha pro espaço sonhando. Felizmente, minhas ervas de cura secaram. Em um ponto, depois que a ponte for reparada, ele vai conseguir as coisas dele, né? Enquanto minha mão não tiver que usar o martelo, tudo bem. Você disse que é um healer. Eu queria falar sobre a mulher. Você disse que era um healer? Ah, sim. A natureza em drova tem muitas coisas maravilhosas. Dê uma olhada. Uma erva vermelha pode expelir toxinas do corpo. Outra erva roxa pode fazer alguém ficar azul. Tem até ervas para melhorar a mente. Não é maravilhoso? Você sabe alguém que consiga curar... Alguém que foi mordido por um reaper? Reaper? Perigoso. O dente deles causa muito mais do que feridas. Uma cura especial feita com uma poção pode conterar os efeitos, mas é difícil produzir. Com severa. Olha. Tá causando fraqueza. Fraqueza? Não vai melhorar. Nada mal, nada mal. Nada bom, nada bom. Eu não quero dizer que é o começo do fim. Você não pode esperar muito. Não se desespere. Pode soar ruim. E a vida dessa pessoa misteriosa pode estar por um fio. Mas você encontrou bombos. O healer. Escute. Eu posso fazer para você um ungüento que cura e que vai curar a ferida do reaper. Eu preciso de duas plantas de cura e uma erva da terra. Eu tenho. Mas pelo bem da pessoa não demore muito tempo. Eu trouxe tudo. O que está esperando? Me mostra o que você tem aí, maluco. Com herdas. O que dá para comprar? Ah, um recipe de poção. Legal. Healing ointment. Eu quero comprar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Oh, caralho. Cancelei sem querer. Ah, deixa eu ver. 50. Ah, compra. Beleza. Comprei um negócio aqui. Deixa eu vender aqui um machado de pedra. Não vou mais usar. Deixa eu ver. Tem coisa que eu só não vou usar, né? Caramba, tem um negócio muito barato aqui. Ah, deixa eu ver. Eu não vou falar com ele agora. Vamos craftar aqui. Eu tenho que aprender o recipe. Não tenho que aprender? Ah, é. Aprendi. Cadê? Healing ointment. Campfire. Eu preciso de uma healing. Eu já fiz o item? Eu já fiz o item, não já? Aparentemente. Cadê? Eu não fiz o item ainda. Eu acho que eu fiz para a quest. Deixa eu ver aqui. Preciso de uma healing plant. Tá. A healing plant não é difícil de encontrar. Eu vou achar ela por aqui. Madeira. Eu acho que a healing plant você encontra explorando essa região aqui. Não é difícil. Pelo menos eu achei uma. Aqui tem uma earth root. Mais uma earth root. Cadê a healing plant? Opa. Esse machado é realmente bom, hein? Esse machado é muito bom. Opa. Isso aqui é uma healing plant, eu acho. Ou é uma ervinha? Isso é um reaper? Caramba. Tem vários bichinhos na floresta aqui. Ó, sangramento. O sangramento infras... Nossa. Olha o dano. Ai, 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 ai. Caraca. Cara, olha isso, galera O bicho quase me matou, velho Eu não vou lutar aqui, não, sai fora, tô indo embora Quase que eu morri Vamos tomar aqui a... Pux, eu usei minhas últimas Reimplantes, é uma impressão minha Eu usei minhas... Olha isso aqui Olha o cara lutando aqui, mano Sangramento Eu gastei toda a minha healing plant tentando lutar com esse bicho, cara Quem é você, maluco? Respira cansado Que criaturas são essas? Esprigas amaldiçoadas Elas têm ficado mais fortes e mais fortes Eu preciso de um momento, espero que elas não te deem trabalho Eu estava cortando uma árvore Quando essas feras apareceram de surpresa Lária... Na verdade é Lária que vai entrar no meio do mato Mas se você... Na verdade é Lária que faz a poda do mato Mas se você negligencia isso No qual Lária aparentemente fez Droga, essas esprigas vão ficar andando por aí rasgando tudo E as esprigas vão ficar cada vez maiores Felizmente eu não encontrei nenhuma grande ainda Poderia ser um pouco difícil É como eu sempre digo Se você vai desenterrar uma espriga pela manhã É melhor voltar pra casa bem à tarde Quem é você? Meu nome é Jandrick Eu sou um lenhador Igual a maioria do pessoal aqui De qualquer forma Agora eu tenho um trabalho mais pacífico e quieto Eu posso devotar minha vida inteiramente às árvores Tô sentindo e ouvindo os pássaros Bicando entre as cascas das árvores Ele... Gensengues queria que você trabalhasse na ponte E como exatamente eu vou reparar a ponte sem madeira Eu tenho que levar algumas pra lá primeiro De contrário, ninguém aqui vai conseguir fazer nada E quem vai cortar a madeira? Eu sozinho? Tem alguém no acampamento que pode te ajudar, né? Quer dizer, Jalina? Sem ofensa Mas eu sou mais rápido do que ela é Ele toca no ombro e retorna para o lugar de cortar lenha Tudo que eu realmente queria era alguém que pegasse madeira fresca Pegue cinco toras de madeira e traga pra mim Ok Várias side missions aqui, ó Log 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 Eu só apanhei bicho É, daqueles bichos ali Dá pra cortar madeira? Não, não dá não O meu machado não corta madeira Ahn Eu acho que eu tenho quantas Quantas toras de madeira aqui? Ahn Sete Eu vou levar pra ele É pra mandar pra ele agora, não é? Quem é você, doido? Caraca, tá cheio de gente aqui, cara No acampamento Beleza, vamos pegar mais uma healing plant Se a gente demorar muito, aquela mulher vai morrer, não vai? Vamos entregar pro cara aqui a madeira Você tem a madeira? Eu tenho Obrigado Blá 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 Pegue uma log Ele vai me ensinar a fazer alguma coisa? Ahn A madeira Da direita Da esquerda é sua Da direita é minha Pegue o machado e comece Ahn Tá Eu preciso de um log splitter Como é que pega isso? Cadê o log splitter, doido? Eu preciso de um log splitter Onde é que tem um... Onde é que tem um log splitter aqui? Eu acho que esse cara deve ter Ahn Tem alguma notícia? Alguém vai sair desse lugar? Eu sou Jalinas Precisar de alguma coisa Ahn Acampamento dos reminents Blá 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 Vários reapers Ahn O que te mantém aqui Ahn Eu não quero deixar meus amigos Ahn 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 Creators Blá 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 Cadê? Onde é que tem um log splitter Aqui, doido? Não tem nenhum Tá no meu inventário? Ah, porra Tá no meu inventário Tô viajando Vamos lá Ae, vamos lá Ahn Bom, você está pronto A única made... Uma boa madeira É uma madeira cortada Assim como o provérbio Dos lenhadores diz Ahn Segure suas mãos um pouquinho E ataque no ângulo correto Ok Ahn Uma mão pra baixo Uma no cabo Ok Isso te dá o controle Ahn Cortar a madeira não é legal? A maneira como o machado acerta E manda os pedacinhos pra longe Sempre me ajuda a recuperar o equilíbrio Ok O cara tem uns hábitos estranhos Bom, eu não deveria exagerar Minhas costas não aguentam mais Segurar o machado Por muito tempo Mas enquanto eu segurar o machado Essa floresta aqui Vai saber quem é o chefe Bom Eu realmente gosto de fazer isso Você pode dizer Mas não é pra todo mundo Ahn Quem são essas pessoas aqui? Ahn O total de três pessoas vazaram Finley foi o primeiro Não perdemos nada Ele era um lesado Logo depois foi a Cassia Ela era bem diligente Você poderia depender dela Que pena Então foi o Guero Não exatamente o machado mais afiado Mas a comida que ele fazia Era deliciosa Provavelmente nunca mais Vou comer bem de novo Todo mundo reclamou da comida do cara Ah, Gilou não foi embora Mas agora que ele tá cozinhando Ahn Ele costumava cortar madeira comigo Madeira não se corta sozinha Eu sempre digo Ok Ahn Eu puxei um pouco as costas aqui Ahn Drova Não é a fundação para os jovens Mas quem sabe Quando Drova se tornar a terra das lendas Tudo será bem De qualquer maneira Eu não vou virar minhas costas Pra Pros lenhadores Ou pra Nemetton Ahn Porque eles não foram pra Nemetton Nemetton Não aceitam qualquer um Na verdade eles Teriam que Eles teriam ido Ahn Se não Não tivessem que ir por baixo Como assim? Eles não querem ir por baixo Mas bom Eles suspeitam de todo mundo Acho que Nemetton Eles poderiam entrar escondidos né Levanta o machado pra cima E exala É um relaxamento pro cara Ahn Por que eles saíram? Eles perderam esperança Preferiram ir pra Os Remnants Ahn Eu ouvi que o povo de lá Tem um débito Enquanto trabalha com eles E eles não deixam você sair Uhum Da próxima vez Vamos ver quem é o chefão agora Hum Eu aproveito Eu gostava da época Antes de chegar Antes de ser um lenhador Eu era um lutador da arena Ó A alegria Quando eu marchava Pra dentro As pessoas gritando Quando eu matava Um oponente Eu sinto tudo Eu sinto falta De tudo isso Você usava o machado Lá também? Ha Não que seria Não seria tão fácil Quer dizer Seria muito fácil Se eu tivesse o machado lá Quer saber Eu lutava com meus punhos Armas Na arena Só covardes usam armas E não por muito tempo Punhos Eu tirava as armas deles E batia neles com meu punho Até eles virarem uma poça Assim que eu derrotava Meus oponentes Ele Ok Ele ficava feliz Em derrotar os oponentes Eu preciso voltar pra mulher Lá e curar ela Velho Eu queria sentir isso de novo Mas acho que esses dias Acabaram Por que você não luta mais? Em certo ponto Seu corpo não aguenta mais Eventualmente você começa a perder Então Você tem que parar É isso Mas você ainda é muito forte Ah Obrigado Cortar a madeira Me ajuda a ficar em forma Mas bem Tinha mais alguma coisa O nome dela era Sortia É Se não Se eu não estivesse na arena Eu estaria na cama dela E eu me convenci De que eu poderia ser mais Sim Eu fui estupidamente ridículo Cego Eu queria sair da arena E ela não queria vir Na minha última batalha Nem Nem depois disso Então eu encontrei ela Nos braços daquele maldito Grá Outro lutador Um cara bem forte Ah O que você fez com eles? O que você acha? Eu tentei estrangular Grá Foi isso Bom Talvez tenha sido um pouco mais Muito Muito mais Bruto do que isso Ah Ele Sacou Ele brincou com Ele sacou o machado dele pra mim Snaga Então ele e Sortia foram embora Ele matou os dois Depois daquilo Eu cansei da arena E dos Reminents Eu vaguei sem Sem nada Por trova Então Eu fui perseguido por Reapers E finalmente acabei aqui Sangs me deu uma chance Agora eu sou um lenhador Não se compara com as batalhas da arena Mas ainda assim Depois de um dia longo de trabalho Eu sei o que eu fiz Vamos deixar o passado enterrado Ainda tenho grandes coisas pra fazer Ok Acabou né Ah Quando as coisas ficarem Quando Esse machado tá começando a ficar cego Ele pega uma whetstone E começa a amolar o machado Ele continua amolando Mas chega pra mim O que você vai fazer aqui Ahn Eu tô indo pra Nemeton Você precisa? Eles não aceitam todo mundo Ahn Boa sorte de Convencendo eles De que eles precisam de você Até mesmo um lutador Como eu é ignorado Ahn Ele guarda o whetstone De novo Lá Aqui Agora vou ser capaz de cortar a madeira Como uma faca quente na manteiga Muito bem Você ainda não ficou sem ar Ahn 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 Você vai encontrar Blan e Karima Ele sempre tem algo sobre a melhor arma Ok Eu peguei o machado com o cara Ahn Se tem mais alguma coisa que quer saber Só diga Ahn Ahn Melhor caminho pra chegar O melhor caminho pra me dar bem em Drova Os Remnants vão te acertar de braços abertos Vão te dar comida e teto Mas você vai ter que se envolver com eles E pagar a dívida Não dá pra confiar nas mulheres Elas Vão pra outro cara fácil fácil Igual a mulher dele Nem meton tem coisas relaxadas Eles são melhores protegidos Hum Eles querem criar a terra das lendas Mas você não pode Entrar tão facilmente Eu pegaria leve Se você quiser entrar e achar alguém que pode ajudar você Você coça minhas costas, eu coço a sua Ok Eu vou vazar daqui Cortar madeira Não sei o que, blá 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 Eu gosto Bom Tchau Cortei madeira o suficiente E minha E se minha avó tivesse Rodas Ela seria uma carroça Não é Acreditar não é saber Ah lá, ganhei um de força Obrigado pela ajuda Te devo uma Cortar madeira Ajuda a ficar em forma Mas se quiser lutar Vai ter que ser rápido Na arena todo mundo é rápido Ah lá, ganhei o dash Aproveite o momento Quando ninguém tá vendo E charge Só me deixe saber Quando quiser aprender mais truques de guerreiro Eu vou reparar a ponte Não faça nada que eu não faria Caramba Hit me something Ah lá, tem como colocar força Pronto Botei 10 em força, galera A força vem de dentro Foque seus ataques E mantenha uma distância Então é aqui que a gente gasta learning points Legal Bom, eu vou sair Vamos lá Vamos atrás da mulher Deixa eu vir aqui rapidão Ah, deixa eu ver Coloca aqui O espudo Pronto Ou o estilingue Coloca o estilingue Ah Deixa eu ver um negócio aqui Eu tinha learning points Pra colocar no Nas paradas, né Ah Not learning yet Eu tenho que aprender Beleza Bom, vamos lá Vamos achar a mulher lá Que tava ferida Vamos achar umas plantinhas Pra curar a coitada E é isso aí Eu espero poder curá-la Eu espero que ela não morra Eu preciso de uma erva de cura Porque o gás tem algumas ervas de cura No caminho Será que elas Despawnam? Elas spawnam? Opa Beleza Achamos uma healing plant Já dá pra fazer aqui Healing ointment Porra, precisa de um acampamento De uma fogueira Maldito Vamos voltar lá Tomara que a mulher não morra Demorei muito tempo aqui Conversando com o lenhador ali Pelo menos ele me deu ponto Me deu força Me deu habilidade Me ensinou as paradas E me ensinou a não confiar em mulher nenhuma Vamos lá Eu não vou dormir pra mulher não morrer Vamos lá Faz o healing ointment Fizemos aqui Vamos fazer Deixa eu ver Comida Pronto GG Fizemos a cura Vamos comer aqui Quando a gente come A gente ganha regen de vida Ah lá Vai gastando Nossa A comida é muito mais forte que a poção Pelo que eu tô vendo Ela cura muito mais Ela não cura rápido Mas ela cura por muito tempo Isso pra mim já é melhor E quando eu tô com a barriga cheia A comida não cura Pelo que eu tô vendo Opa, e aí mulher? Hum? Ah, o que é? Tá machucada? Sobre sua ferida Ahn Eu tenho um ungüento pra você Ahn Tem um cheiro de um ungüento Que o Koro usava Ahn Ela passa na ferida E Ah, isso é bom A ferida Vai curar agora O inchaço já saiu um pouco Não tá mais coçando Eu consigo voltar pro acampamento Sem ninguém perceber De qualquer modo Obrigada Te vejo por aí Caralho Ganhei muito XP Galera Caramba Ganhei muito XP Bom Vamos ver se ela volta Pro acampamento mesmo Ela volta? Acho que ela volta Pro acampamento Ah lá Tá sendo atacada Caraca A gente aqui no bicho Matei Caramba Tô dando mais dano agora Porque eu tenho força Isso aqui é muito legal Hein Vamos pegar aqui as paradas Ela voltou por aqui Cara Esse é o pior caminho Pra ela voltar Esse caminho é horrível Ah, ela tá aqui agora Ah lá Ela tá aqui agora Beleza Bom Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente continua Nossa jornada Pro Drova Eu gostei pra caralho Do jogo Eu fiz um episódio Grande Como sempre Do jeitinho que vocês gostam Que eu tô ligado E no próximo episódio De Drova A gente explora mais Consegue a armadura E a confiança Dos caras aqui Dá pra ver que o jogo Tem ciclo de dia e noite Porque acabou de acender Tocha, né Bom Fui Hum Hum Hum